MÚSICA MÚSICA Bairro de cada Rio Lido MÚSICA Cadê as ovinhas? Cadê as ovinhas? Cadê as ovinhas? Bora, Juninho, você, do Equilíbrio Estamos juntos em mais uma E nesta feita Aqui no planeta, no planeta Bora, Brasil Vamos MÚSICA 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 Sentiu essa pressão da galera Primeiro chamado na estenda, nossa GPP Sou, sou GPP Com muito amor, com muito amor E a galera aqui do meio também Sou, sou GPP Com muito amor, com muito amor E a galera aqui sumou Vem começar De bom, quatro, três, dois, um Já minha família vou ver É o golpe da pressão e a família no rio no ague É isso que vocês queriam Então, vamos Cadê as amigas longas? Cadê as amigas longas? Vamos É o golpe da pressão e a galera aqui do Maravilha do Rio O meu primeiro Maravilha do Rio 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 E um dia se passou e a solidão se afastou E a solidão se afastou E a solidão se afastou E você que não possa me apaixonar Nem ter os traumas em mim Com essa galera que eu tenho marido E eu não sei E eu não posso me apaixonar E eu não posso me apaixonar É pra minha dor e me Par500 Se não me apaixonar E eu não posso me apaixonar Se eu sou uma relação jamais E eu não posso me apaixonar Só que eu não posso me apaixonar E eu não posso me apaixonar E quem tá tranquilo, tá com o droga aí Vamos pra cima aí Quem não quer saber de porra de lula E de mandar um grito, meu irmão Quem não quer saber de formaria de turística A gente quer curtir o som Plaga-me porra o seu mais forte live E se paga, meu irmão Então, solta o som, meu irmão Agora sua força pra salvar de mim Vai, vai, vai A chapa pende a cara, eu falo É, aqui é só o som O que me levou pra cá Mas a bota pra fora, o que eu ia falar Eu não quero mais Por favor, me deixe mais O que pode fazer comigo Que faz mais ouro A gente só tem um barato A cara sua boca, essa é a lei E você, meu irmão A gente já começou pra mais uma, a gente vai para mais uma Manda um microfone, vou pegar O que vai para o meu fone, a gente vai para o meu fone E vai para o meu fone, a gente vai para o meu fone E vai para a sua, vai para vocês que não tá nesse Um, dois, três Só que já sofri de nós quando você me transforma Mas o tempo passa, quando o dia muda uma prova E vem, o meu cabelo me vaporizei E na frente a minha alma, eu amarei E na volta você, meu irmão, a gente não tem Eu não sou na hora Me chame, meu irmão, a gente não tem Me chame, meu irmão, a gente não tem Me chame, meu irmão, a gente não tem Eu não sou na rua Escute, quando eu aconteça o que eu vou dizer Você não é razão, porém te ver Desde a primeira vez que eu te vi Mas você não é o seu Pai, já, a primeira vez Pode contar o que eu quero é viver com você Vou te dar de conta, é o que eu vou te entender Ele não perdeu, não perdeu, não perdeu Em nome desse amor, se precisa, foi bom até a lua Eu sou mais criança, eles serão do céu Os poucos eu quero, é na lua, eu quero ouvir Não quero ouvir, eu quero curituir Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir Que a gente ama, eu tô indo aí Olha o seu mundo em forma no verão E essa negação de amor E essa negação de amor Eu vou incendi O que? Ficar maluco Ficar maluco Eu vou estar perdido Me viram eu Ficar maluco 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 Dança no batidão, dança no batidão, e dança no batidão, e dança no batidão Agora tem genevação só, um batido, dança no batidão, dança no batidão, dança no batidão, dança no batidão Que sabe, só dá, dá, dá Na curtição, na curtição, estarei logo o chandão, é inimigo tá na mão E ela quis se divertir, mas tá no fundo, ela quis vestir do fundo, no início eu tenho suco do que essa cara E tem eles Fala do Prada, do chão que a paz retuba, se liga na estrutura, tem a hora que não manda o chão Sobe na nave, um pouquinho do seu Obrigado meu parceiro, a taxa no celular Aí pra gente, com a gente E toda a nossa geração, assim também Obrigado mesmo, de coração Grande Alana Aí pra gente também Pede a dinheiro Também tá com a gente Pede a Alô Giovanni Você também, brother A festa do Alisson Eles são do chão E quem é que eles são E você não tem Você é do site Superfazor Ou você não tem Que a gente não desce muito carinho Obrigado mesmo Minha raiz Meu amigo Eterno do bloco Com certeza da mão da de cima Vai ser impactado Com certeza torcendo Pra essa noite maravilhosa São as equipes que fazem aniversário Mas toda a galera presente Não é Rodrigo? Eu me lembro de meus amigos de Marreiros Eu queria inclusive A plaquinha aí Dos Marreiros aqui, por favor Meus caráteros Os meus homens Os meus homens Os meus homens O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? A, eu queimo aqui Se eu faço? Olha só Eu vou dar assim O que eu faço? Eu sou a minha Eu sou o Fabiano Eu sou o Fabiano Eu sou o Fabiano Só o Fabiano Só o Fabiano Por favor Não tem jeito Só o FG é Deus, meu Para de jogar isso Um, dois, três, vai! Vai, 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 vai Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos